Retirando seus inimigos da plateia e colocando-os no palco Seus gestos desarmaram seus inimigos O foco de tensão foi pouco a pouco dissipado Eles começaram a sair da esfera instintiva do desejo de matar para a esfera da razão Desse modo, como artesão da inteligência, o mestre dos mestres preparou o terreno da inteligência deles para um golpe fatal Um golpe que os libertaria do cássaro intelectual Copiou-os com a lucidez impressionante e disse-lhes Aquele que dentre vós tivesse em pecado, erros, falhas e injustiças, seja o primeiro que lhe atire a pedra Ele teve a coragem inusitada ao dizer essa frase Ela poderia ter sido apedrejada à sua frente repentinamente Mas ele só fez isso após debelar o foco de tensão emocional deles Eles ficaram pasmados E eles o autorizou a atirar pedra nela Mas mudou a base do julgamento Teriam de pensar antes de reagir Teriam de avaliar a história deles para depois julgá-la Jesus fez uma engenharia intelectual que eles não perceberam Pois envolveu processos inconscientes Ao olhar para o espelho da sua alma para depois condenar a mulher Eles exerceram uma das mais importantes funções da inteligência Colocar-se no lugar dos outros Assim tornaram-se autores da sua história Pelo menos momentaneamente Mergulharam para dentro de si Viram suas fragilidades Reconheceram suas injustiças Desse modo saíram da plateia Entraram no palco da sua mente E deixaram de ser vítimas do seu preconceito Dominaram temporariamente sua agressividade Saíram de cena Não a mataram Atitudes como essa revela a face desconhecida de Jesus Cristo Ele não apenas foi o mestre dos mestres da qualidade de vida Mas também o maior promotor de saúde mental De que se tem conhecimento Provavelmente foi a primeira vez na história que linchadores Sob o controle do ódio Fizeram a ponte entre o instinto e a razão Saíram da agressividade cega para o oásio da serenidade Esse feito foi tão surpreendente Que equivale a desarmar um terrorista No momento em que ele está para explodir seu corpo E levá-lo a encontrar uma fonte de sensibilidade dentro de si mesmo A melhor maneira de desarmar um agressor É abrir o leque da sua inteligência E surpreendê-lo Seja com silêncio Seja com elogio Seja com atitude inusitada Muitos assassinatos teriam sido evitados com essas atitudes Da próxima vez que estiver em situação desconstrangidora Não se obrigue a dar a resposta imediata Treine ser amigo do silêncio Os discípulos de Jesus estavam controlados pelo medo e pela ansiedade Se a pergunta fosse dirigida a eles Talvez tivesse ordenado que exterminasse a mulher Mas eles viram seu mestre navegar nas águas de emoção E se lida de si mesmo em situações limite Aprenderam a perceber que o maior líder é aquele que lidera seu próprio mundo Aprenderam que a agressividade, a falta de compreensão e a crítica impensada são os alicerces dos frágeis Aprenderam a vacinar-se contra a discriminação e a valorizar a vida como espetáculo insubstituível Se a humanidade vivesse 10% das ferramentas e princípios sobre os quais O mestre dos mestres discursou eloquentemente As guerras, a competição predatória, a violência, as discriminações Os conflitos psíquicos, as crises sociais estariam nas páginas do dicionário E não nas páginas da nossa vida A qualidade de vida, a saúde emocional e o desenvolvimento da inteligência Dariam salto sem precedente Os povos o têm admirado ao longo dos séculos Mas não têm respirado as suas palavras e recitado as suas poesias Não tenha medo de trocar experiência Chorar e contar suas dificuldades Extraída aqui do livro de Augusto Cury Doze semanas para mudar a vida Muito mais que um livro O fascinante programa para desenvolver inteligência Enriquecer a emoção e promover a saúde psíquica Da Editora Academia de Inteligência E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL